A CPI vai voltar amanhã e ela voltará com tudo. E o Bolsonaro, vocês sabem, ele tá morrendo de medo, ele tá desesperado. Ele tá tão desesperado com essa situação que o corpo dele entrou em parafuso. O esfínter, por exemplo, não sabe se relaxa ou se contrai, porque ele falou inicialmente que ele tava cagando pra CPI. Só que dias depois nós percebemos que essa história aí era toda uma mentira, que na verdade ele tava entupido, não tava passando nada, nem um filetinho de ar. Teve que ser transferido pra São Paulo pra ser desobstruído, senão ele iria se explodir com a quantidade de Bolsonaro que ele possuía ali dentro do intestino. E o desespero do Bolsonaro só tem de aumentar, porque as manifestações de ontem foram um fiasco. Os bolsonaristas mais alucinados vieram no meu vídeo de manhã, que eu mostrei pra eles as imagens da Paulista, e o pessoal já tava falando lá em 1.6 milhão de pessoas na Paulista. Esse povo ficou completamente eloprado, piraram no tratamento precoce e começaram a enxergar gente onde não tinha. Mas o Bolsonaro sabe da realidade, ele não é tão aloprado quanto os apoiadores dele, é muito parecido, mas não é tão aloprado, e ele tá com medo. O desespero é tão grande que ele atacou o Bruno Covas hoje. O Bruno Covas. Bruno Covas, prefeito de São Paulo que faleceu por conta de um câncer, depois de ter lutado durante muitos anos contra a doença. O Bolsonaro fez um comentário infeliz, grosseiro, grotesco, com alguém que não pode se defender, com alguém que já morreu, morreu jovem, uma morte que chocou o país. Sabe, mas tudo isso é o desespero do presidente da república. Porque ele sabe que a CPI agora vai voltar pesada. Alguns pontos já foram fechados. O próprio Randolph hoje deu declarações fortes, falou assim, olha, não há dúvidas que o Bolsonaro prevaricou. O que a gente precisa saber é o motivo dele ter prevaricado. E a gente precisa entender isso. Como que um avião da FAB não consegue levar um cilindro de oxigênio pra Manaus? Eles deixaram as pessoas morrerem. O governo Bolsonaro deixou as pessoas morrerem. E o pior de tudo é que não foi somente por uma ideologia macabra, sinistra. Interesses obscuros passaram por essas decisões, como corrupção. E agora a CPI, que passou duas semanas em recesso, mas analisando documentos, vai voltar e vai voltar pesada. E essa segunda etapa da CPI passa pela família Bolsonaro e é por isso que o presidente está com tanto medo. Porque ele pode, o governo dele pode ser alvejado. Pode ser citado um militar aqui, um coronel colar, um pazuello, porque ele tem certa gratidão. Mas a CPI agora passa pelos filhos do presidente. E o primeiro deles é Flávio Bolsonaro. E por que o Flávio está envolvido? Porque a cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, não sei se é a cidade, se é o Estado, mas o Rio de Janeiro tem, vamos deixar assim, tem hospitais federais. E esses hospitais federais, no depoimento do Wilson Witzel, eles possuem um dono. E não é o Estado, é um dono. E esse dono seria Flávio Bolsonaro, junto com as milícias do Rio de Janeiro. E aí é a complicação. Porque essa relação do Bolsonaro com a milícia do Carioca nunca ficou muito bem esclarecida. O que a gente sabe, o que o Bolsonaro tem, relação com milicianos, a gente sabe disso. Mas qual é o grau dessa relação com milicianos? É um grau só de amizade, conhecimento, ou é um grau, como posso dizer, de sociedade? Porque se o Bolsonaro tiver relação com a milícia do Rio de Janeiro, uma relação profunda, ele não pode ficar na presidência da República, ele é um criminoso. E por mais que ele queira dar esperanças para nós, dizendo que, olha, se eu errar, não precisa de impeachment, eu renuncio, eu não tenho tanta confiança assim na palavra de Bolsonaro, que ela vale menos que a dentadura que ele usa. Eu não confio, e eu já não tenho mais esperanças, não tenho mais esperanças, que o Bolsonaro vai renunciar, e eu não confio mais na palavra dele. Não confio, sinceramente, ele, enfim. Mas vamos voltar pra cá. Então essa parte da CPI passa pelas milícias do Rio de Janeiro, toca num ponto muito sensível de Bolsonaro e chega até Flávio. Flávio Bolsonaro agora é integrante da CPI. Por conta da ida de Ciro Nogueira à Casa Civil, Flávio vira suplente e vai poder participar ali de modo mais ativo e possivelmente tumultuar. Vamos ver qual vai ser as estratégias de Flávio Bolsonaro nos próximos dias. Outro problema é a corrupção dentro do Ministério da Saúde. Essa corrupção no Ministério da Saúde ficou um pouco esquisita. Por quê? Foi quebrado o sigilo telefônico da diretora da Precisa Medicamentos. Aquela empresa que adulterou, aparentemente, os contratos que ela fez com a Barat Biotec da Índia. Ela falsificou. Os documentos que foram entregues foram falsificados. A Precisa diz que não foi. A Barat fala que foi a Precisa. Uma coisa estranha. Só que o que aconteceu? Antes de explodir toda essa situação envolvendo a compra da Covaxin, a diretora da Precisa entrou em contato com o senador Luiz Carlos Reis, um malucão que fica falando da Mia Khalifa toda vez. Brincadeiras à parte, ele é um malucão. Fica falando de tratamento precoce. Mia Khalifa foi só uma picadinha dos internautas com o senador, que é um bonachão. Virou um palhaço. Um homem de 70 anos, virou um palhaço da internet. Mas ele se colocou, se prestou a isso. Talvez a gusparada de Jean Wyllys tenha modificado a cabeça dele. Vai saber o que aconteceu. Porque naquela vez que o Jean Wyllys guspiu, o Bolsonaro desviou e acertou o Luiz Carlos Reis. Mas vamos voltar aqui à história. Brincadeiras à parte, só para descontrair. Ele entrou em contato com a diretora da Precisa. E a diretora da Precisa não só entrou em contato com o Luiz Carlos Reis, antes de todo esse imbróglio, como também entrou em contato com o coronel do Ministério da Saúde. Que situação estranha. E a Precisa não tem problemas com o Ministério da Saúde somente agora com a pandemia. A Precisa, ela pertence ao grupo Medical Saúde. A Medical Saúde já teve problemas lá atrás, em 2018, na época que o ministro da Saúde era Ricardo Barros. E a gente sabe que tem duas gangues dentro do Ministério da Saúde. A gangue do Centrão e a gangue dos Militares. E a CPI vai agora em cima disso. E essas duas gangues não se bicam. E a CPI vai para cima dessa gangue do Centrão, porque vai investigar os contratos de logística da VTClog, que é uma empresa responsável pela logística do Ministério da Saúde. Não só de vacinas, mas de produtos como luvas, gases, essas coisas. E passa por isso Ricardo Barros, Arthur Lira, do PP, presidente da Câmara dos Deputados, e Ciro Nogueira, também do PP, que agora é ministro do governo Bolsonaro. Vai ser interessante ver isso. E não obstante de tudo isso, por isso que o Bolsonaro está desesperado, porque a CPI vai vir pesada. Vai vir pesada. Fake news. A CPI começa também a desbaratinar agências propagadoras de notícias falsas, como a Jovem Pan. A Jovem Pan recebeu dinheiro do governo para falar contra a vacina? Para falar contra o distanciamento social? É importante saber disso. Porque é uma concessão pública. A rádio não pode propagar informações mentirosas que colocam em risco a saúde das pessoas, a vida das pessoas. E a Jovem Pan fez isso. O Adriles fez isso. O nosso queridíssimo Digão Constantino também fez isso. Fora outros sites bolsonaristas. Então vamos ver. E vai ser divertido. Porque as fake news passam pelo gabinete do ódio. E quem está lá no gabinete do ódio? Carlos Bolsonaro, o Carluccio. Então agora a CPI começa a rondar a família Bolsonaro. Ronda o Flavinho, o Ilionca. Ronda também o Carlos Bolsonaro, o Carluccio. O Bananinha. Ninguém quer o Bananinha perto, nem o Bolsonaro quer o Bananinha, porque ele é um zero à esquerda. Se não fosse o apelido dele, não seria Dudu Bananinha. E amanhã o primeiro depoimento vai ser o depoimento do reverendo Hamilton. O reverendo Hamilton, o pastor Hamilton, como você queira chamar, foi um dos que intermediou os contratos ali da VAT, até a VAT ainda do cabo do Dominguete, com o governo Bolsonaro. O Marco Antônio Vila, um abraço para o Vila, tenho certeza que ele assiste o canal. A gente brincava que ele assistia o canal. Eu tenho certeza, o Marco Antônio Vila, ele falou algo interessante. Ele disse o seguinte, que Bolsonaro, ele não queria vacina, ele queria propina. Talvez não o Bolsonaro, mas o governo dele queria, sim, pelo que estava sendo mostrado. Os generais vão ter que prestar novos depoimentos, Pazuello, Elcio Franco. Talvez nós tenhamos prisões de militares. Vai ser interessante. E a CPI tem a previsão de acabar em setembro, pelo menos. Essa é a intenção por parte dos membros. E também não pode ficar se arrastando muito. Precisa ter logo relatório e encaminhar para o Tribunal Penal Internacional para que o Bolsonaro seja preso o quanto antes, porque ele cometeu, sim, um crime contra a humanidade. Não foi um genocídio. Nós precisamos conceituar bem os conceitos. O genocídio é contra um grupo específico. Nós podemos ali fazer uma ginástica mental para dizer que morreram muitos pobres e negros no país. Mas não é isso. O melhor é falar crime contra a humanidade. Porque isso o Bolsonaro fez. Ele é um chefe de quadrilha que matou mais de 500 mil pessoas no nosso país. Quase chegando em 600 mil. E os motivos estão ficando cada vez mais claros. Venha fazer parte dos membros do canal. 1 em 99, conteúdos exclusivos. Amanhã é dia de vídeo para os membros. Seja também um inscrito, clique no botão para se inscrever. Me siga no Instagram, canal Profileo. O Twitter também é arroba Profileo Oficial. Venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão que cresce cada vez mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.